Oi, oi, pinkies! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como ganhar itens gratuitos no Roblox. Então, deixa o like no vídeo, se inscrevam no canal e ative o sininho de notificação. Essa é a minha lojinha no Roblox, galera. Nela você encontra várias cores de cabelos e muffins e tiarinhas. Eu vou deixar o link aqui da minha loja na descrição e vocês podem comprar o que vocês mais gostaram. Então, nesse vídeo eu vou ensinar a vocês a pegar a bad do The Hunt nesse jogo, galera, que é o Anime Dimensions, tá bom? Então, galera, para entrar nesse jogo vocês digitam isso aí no Roblox de vocês. Vai aparecer esse jogo aí que eu mostrei para vocês. Vocês clicam para entrar, tá bom? E eu também vou deixar para vocês o link dele na descrição do vídeo, tá? Clicando em Jogar vocês vão em Dimension, tá? Criar e em Giant Dimension, tá, galera? Por quê? Porque ela é nível 1. Aí vocês vão clicar ali em Criar, tá? Vão na dificuldade ali em Fácil e clicam ali em Criar, tá, gente? Ó, Fácil, Criar. Vai aparecer ali meu nome, né? Vocês podem esperar um pouquinho para ver se vai entrar a gente aqui na sua salinha, no seu grupo. Ou vocês podem já ir em início e começarem sozinhos, tá? Foi o que eu fiz, tá? E eu tive que ir mais de uma vez para conseguir, tá, galera? Porque eu fui sozinha, tá? Mas vocês podem aí chamar os amigos de vocês ou então ir com alguém que está ali fora, né? No jogo ali que seja nível mais alto que aí vai ajudar muito vocês terminarem logo, tá? E aí, galera, vocês têm que derrotar todos os inimigos aqui, tá? Lembrando que ali no cantinho direito conta o tempo de 10 minutos, tá? Então, vocês têm 10 minutos para derrotarem todos os inimigos que têm aqui nessa salinha que eu criei, tá? Que é chamada de dimensão. Então, galera, se vocês morrerem, não tem problema, tá? Vocês vão renascer no respawn, tá? E o inimigo vai continuar com a mesma quantidade de vida. Então, vocês vão poder voltar lá e continuar atacando eles normalmente, tá? Mas não se esqueçam do tempo. Vocês têm 10 minutos para derrotar todos os inimigos daqui. Se vocês derrotarem antes, vai contar como uma dimensão finalizada, galera. E sendo assim, a gente já está com um passo aí já, né? Da nossa bad completa, tá bom? Se vocês forem nível alto já aqui no jogo, galera, vocês podem criar a dimensão lá, né? No momento que vocês vão criar, vem dizendo qual é o nível, né? O nível mínimo que vocês precisam ser para conseguir criar e entrar na dimensão. Então, galera, por que eu criei essa daqui, tá? Porque eu sou nível 1 e essa daí foi a única que eu vi lá que dá para entrar, né? Sendo nível 1. Então, aqui, galera, ó, eu estou já passando de nível, tá? Nisso que eu estou jogando aqui, né? E derrotando os inimigos. Então, eu já estou nível 13, se eu não me engano, né? É 13 que está ali. Então, galera, vocês vão conseguindo passar de nível também jogando aqui, tá bom? E aí, esse aqui é o último inimigo, galera, dessa dimensão. Então, ó, derrotei ele, beleza? E aí, aparece isso aqui, gente, ó. Recompensa, né? Que eu ganhei ali, finalizando. E aí, galera, vocês podem verificar no canto esquerdo ali, ó, escrito derrante, que vocês já estão com um passo aí finalizado para ganhar, né? A bad, beleza, galera? Agora, eu vou mostrar aqui para vocês como finalizar. Agora, vamos repetir o que a gente fez no começo. Vamos em jogar, em Dimension, vamos em criar. Vocês escolhem agora Demon Dimension, nível 16+, vão em fácil e em criar. Aqui, vocês podem esperar alguém ou vocês vão em início. Agora, estamos em outra dimensão. E aqui, galera, vocês precisam ter, no mínimo, nível 16. Então, se vocês ainda não têm o nível 16, É só vocês irem entrando naquela outra que a gente criou, que precisa ter apenas nível 1, né? Então, o iniciante pode entrar lá. E aí, vocês vão ganhando experiência e passando de nível conforme vocês vão derrotando os inimigos, tá? E aí, no nível 16, vocês já conseguem criar aqui no Demon, tá? Que é esse aqui que eu criei, tá bom? Então, galera, como eu não consegui sozinha, né? Derrotar todos os inimigos aqui naquele tempo, tá? Eu precisei de alguém para me ajudar. Então, o que eu fiz, galera? Eu desisti, né? E fui lá, né? Para o lobby. E lá no lobby, galera, eu criei um novo grupo, tá? Da mesma forma que eu expliquei para vocês. Vamos jogar Dimension. Aqui, galera, vocês podem procurar grupos já criados. E aqui, vocês podem criar o de vocês. Então, eu vou criar e vou esperar alguém entrar dessa vez, ó. Vou deixar aqui criado. Quando alguém aparecer aqui embaixo, né? Principalmente com nível maior do que eu, se Deus quiser. Mas se não for também, galera, do meu nível aí, nível 16 mais, já vai me ajudar, né? Mas eu já fui também com uma pessoa do meu nível e não consegui. Então, é possível que vocês também precisem aí de alguém com nível mais alto, tá? Aqui tem uma pessoa ali com nível 84, tá? Que entrou no meu grupo aí. Eu não conheço, tá, gente? Foi aleatório ali no servidor. Fiquei esperando a pessoa entrou. Aí, eu dei início na partida. E ela finalizou tudo aqui sozinha, ó. Eu demorei um pouquinho para continuar. Já está tudo derrotado aqui, tá, galera? Ó, a única coisa que eu fiz foi me perder aqui. Eu não consegui chegar até a pessoa. Mas, ó, ela foi derrotando tudo sozinha, né, gente? Mas também contou para mim, tá? E o que eu tenho que fazer é finalizar essa dimensão aqui também, tá? Que vai ser aí a segunda dimensão. Então, aí, ó, ele finalizou aí, né? E também contou para mim, né? Porque a gente está no mesmo grupo. A pessoa é aquela ali em cima, ó. Esse Carly L. Está aparecendo ali no canto direito, nível 84, tá? E aí, ela finalizou sozinha e contou para mim aqui também, tá, gente? E agora, eu vou mostrar para vocês. Voltando lá no lobby. Vai ali no canto esquerdo que está escrito The Hunt. Ali, ó, o circulozinho azul. E ali está dizendo, ó, que eu já completei. Vocês vão clicar ali em Get Bad. E pronto, ali em cima apareceu o que eu peguei. E no canto direito ali podemos ver, ó, emblema concedido, tá, gente? Então, agora, eu já ganhei a Bad, tá? Vou mostrar aqui para vocês agora ainda nesse jogo aqui para ver quantas Bad eu tenho, gente. Eu estou com três só, tá? Falei para vocês que eu ia estar mostrando para vocês aqui toda a Bad que eu pegar, tá? Pode ser que eu não consiga pegar todas aí. Mas, acho que eu consegui. Eu vou tentar trazer vídeo para vocês. Então, agora, eu tenho três, né? A outra que eu peguei foi da Hello Kitty. E parece que uma já está aí, né, para todo mundo. Então, aqui faltam duas para eu pegar o primeiro item ali. E aí, eu vou trazendo todos os vídeos para vocês de cada passo a passo que eu estou dando aqui, tá bom? Então, eu vou deixar todos os links dos jogos aqui para vocês na descrição do vídeo. Se inscrevam no canal e acompanhem aí que eu vou trazer todas as badges para vocês, tá bom? Então, terminando o vídeo por aqui. E tchau, tchau!